O feriado chegou e vamos de dicas mil e uma formas Você vai colocar o seu vestido por baixo dos braços Usar as tirinhas para passar ela pelos seis Com essas mesmas tiras podemos fazer uma voltinha entre elas E amarrar no pescoço Se você quiser um modelo mais fechadinho Posicione as tiras para o lado E a cinture Para fazer um novo modelo Você também pode usar ele como canga Vamos apenas colocar na cintura Transpassar as tirinhas E amarrar lá nas costas Podemos também usar como vestido A dica que eu dou é nunca colocar a abertura na cabeça E sim pelos braços Então vamos com os dois braços na abertura Pegar as tirinhas Fazer uma volta entre elas E amarrar nas costas Podemos também usar esse mesmo modelo Mais justinho Aonde vamos pegar uma parte Prender no seu biquíni A outra na cordinha aqui Aonde usamos para amarrar Também conseguimos usar ele de um ombro só Onde vamos tirar um braço apenas da abertura Posicionar ele de ladinho E acenturar Com as tirinhas passando pela cintura Sem a manguinha Ou podemos puxar a manguinha também E aí, qual é o seu modelo favorito? E aí, qual é o seu modelo favorito? E aí, qual é o seu modelo favorito? E aí, qual é o seu modelo favorito?